No meu ferro velho... Me trouxe quantos carros hoje? O novo estoque tá deixando agitado o meu gerente de pátio, Danny. É, a cada minuto chega um carro novo, se você não reparou ainda. E é isso que queremos, vender peças ou sucata. É o que nós fazemos. Ponto. Se não fizermos isso, se não tivermos trabalho, não ganhamos dinheiro. O que que foi? Você deu partida nesse carro, né? É, ele deu partida. Pois é, eu não tô conseguindo... Eu não sei se o motor travou, alguma coisa assim, mas eu... Aposto que a bateria tem carga suficiente. É, eu coloquei duas baterias novas e ainda tô usando o carregador. Antes de mandar pra minha oficina, eu preciso ter certeza do que eu tenho aqui antes. Isso eu consigo, dá pra buzinar virando a ignição. E tem bastante carga, então... Já foi embaixo do carro e tentou virar o motor na mão? Eu ainda não fiz isso, eu ia fazer, mas não sei. Danny tá sentindo a pressão, mas eu não comprei essa coisa pelas peças. Eu preciso colocar o carro pra funcionar pra eu poder vender. Enquanto isso, eu preciso achar alguém pra comprá-lo. Tommy soube que eu tenho um ônibus à venda. Ele conhece um operador de turismo de Gattsburgh que tá interessado. Andy? Oi? Tim Daniel. E aí, como vai? Tudo bem? Trouxe sua van? Eu trouxe a minha Nerd Van. Ok. Ele convenceu o cara a vir ao Ferro Velho na esperança de vender o projeto pra ele. O que é que você faz? Turismo pelos campos de batalha e história. Meus clientes se amarram em Gattsburgh. Quero ampliar a experiência do turismo nos campos de batalha e história com a operadora History Nerds. Queremos expandir. Eu quero aumentar e ter uma experiência única num veículo bem maior. E é isso que tá usando agora? Pois é, temos duas vans antigas, vans convertidas. E o principal objetivo por trás disso tudo é o conforto. O interior dela é ótimo. Eu estou querendo alguma coisa um pouco maior com a mesma experiência. Banco de veludo. Os bancos. Bem legal. A van é confortável, mas só dá pra seis pessoas. E isso não é bom pro negócio. Deixa eu te mostrar o que eu acabei de comprar. Tommy acertou em cheio. O ônibus é perfeito pro que o Tim precisa pra expandir. Tem o motor 7.3 diesel, que na minha opinião é o melhor diesel que já fizeram. Vai rodar 800 mil quilômetros sem nenhum problema. E você pode ver que é confortável e bem espaçoso. Podemos colocar piso de madeira, colocar carpete, podemos colocar bancos melhores. Na sua situação, você está praticamente tendo que limitar o número de pessoas durante o passeio. Ah, você não faz ideia. Perdemos. Tivemos que recusar vários negócios porque não temos espaço suficiente. Não tem espaço. É, aí depende do seu orçamento. Depende do que quer fazer. Podemos até colocar uma TV tela plana ali na frente. É. Tem espaço pra tudo. O céu é o limite. Quanto mais coisa quiser fazer no ônibus, mais dinheiro vai gastar. Olha, eu adorei o tamanho. Dá pra pessoas altas. Posso sentar a minha busanfa aqui. Os bancos são confortáveis. Eu acho que pode ser uma boa. Ah, eu sei que é. A pergunta é, quanto? Ok, orçamento. Somos educadores, não somos ricos. Temos um orçamento muito curto. Ai, começou. O máximo que vamos chegar é 15 mil. Ok. O máximo. Eu acho que podemos dar um jeito. Um ônibus de mil dólares. Vamos colocar pra funcionar com um motor de arranque de 100 dólares. Vamos customizá-lo do jeito que ele quiser e ainda vamos ter um belo. Pega aí, Bob. O que é isso? 7.500 doletas. Por quê? O ônibus. Eu pensei que fôssemos ficar com o ônibus pra vender as peças. Não era isso? Não se mete nisso, não. Por favor. A gente podia ter ficado com ele por um ano. Não. Eu não queria vender imediatamente. O nosso ganha-pão é vender peças de carros. Ponto final. Não vender carros. Eu dei 1.050. Já recebi 7.500 e mais 7.500 quando ficar pronto. Nós precisamos das peças. Não precisamos das peças. Precisamos, sim. São 7.500. Você tinha isso há dois minutos? É, mas a longo prazo provavelmente teríamos faturado 15 mil. Mas não mesmo, Bob. Teríamos sim. Lente de perto. Eu acho que você tá enganado. Na boa, você tá enganado. Ele tá jogando os números. Ele não faz a menor ideia de quanto vai custar pra deixar o ônibus inteiro. Vai por mim. Ele vai perder dinheiro nisso. E fim de papo. Poderíamos ter ganhado 30 mil nisso. Deixa o livro. Acabou a história. A gente tem que colocar esse carro pra funcionar. Antes de levá-lo pra oficina de customização, Danny precisa colocá-lo pra funcionar. Tomara que ele funcione. Maravilha. Tiramos o motor de arranque e colocamos outro. A bateria tá com pouca carga e parece que tá redondinho. Não sei. O som do motor também tá bom. Eu não tô ouvindo nenhum barulho diferente. Então, talvez leve umas duas ou três horas pra resolver esse problema. Tá ótimo. Maravilha. Mas isso depende do que você decidir. Foi como imaginei os dois negócios funcionando juntos. Só precisou trocar algumas peças pra fazer o motor funcionar. Agora vão levar o ônibus pra oficina pra transformar esse pedaço de lixo num belo ônibus de turismo pro cliente de Getzburg. O ônibus tá funcionando e já foi pra oficina. Já cancelei os compromissos do Tommy pra levar esse projeto adiante. Primeiro o pessoal vai desmontar todo o interior. Tim quer o interior aveludado. Então vamos mandar os bancos pra forrar. Vamos instalar piso laminado, carpete aveludado nas paredes e um bom sistema de áudio e vídeo. Depois vamos envelopar o ônibus pra que se destaque dos concorrentes. E se meu plano der certo, vamos embolsar seis mil de lucro. A reconstrução do Honda não deveria demorar muito com o Jason aqui. Vou pedir pro T2 começar a desmontar o ônibus e depois eu vou e volto trabalhando nos dois projetos. Acabei de tirar todo o tapete de borracha. Tô preparando pra instalar o meu laminado e o carpete. Mas tem um probleminha. Tem muita ferrugem aqui. Parte de madeira tá podre. Vou ter que substituir tudo isso. Eu tenho que descobrir onde é que tá o vazamento de água. Pode ser vedação da janela. Parece que tá um pouco mais alto que a janela. Aqui tem um pouco de oxidação. Talvez no teto. Tem um pouco de oxidação aqui também. Ah, mas o que que é isso? Isso é ruim. T2 achou o vazamento no ônibus. A saída de emergência do teto, o suporte tá quebrado. Por isso que temos o Andy na discagem rápida para situações como essa. Andy. Tô trabalhando no ônibus de turismo aqui e a saída de emergência do teto tá completamente quebrada. Você acha que tem alguma coisa assim pelo pátio? Acho que eu tenho alguma coisa. Vou dar uma olhada aqui agora. Se estiver no pátio, só uma pessoa vai saber exatamente onde achar. E aí, Danny? Eu compro tanta coisa que é impossível saber onde tá tudo. Por isso, eu tenho o Danny. Ele conhece cada centímetro do pátio. Acho que esse aqui é do mesmo tipo. Então, não deve ser muito difícil de sair. Apesar de ter alguns dias difíceis, Danny sempre dá conta do recado. Ter o ferro velho tem suas vantagens. Você nunca sabe o que vai achar nele que possa precisar ou quando vai precisar. Não somos uma oficina e nem uma concessionária. Nós somos um ferro velho. Beleza? Vamos ver agora. Ah, beleza. Olha só. Não foi difícil, não. Ele acabou de me poupar uma grana numa peça pro ônibus de turismo. Como eu sempre digo, o Angel manda chuva. Por outro lado, o Sol faz tudo. O Sol faz tudo. Não é assim que ela vai achar. Até a próxima. Todo mundo vai achar. Um coração sucesso aheartedi. Eu acho que o Sol faz tudo. E a mãe. O Sol faz tudo. Tiro a consistência.